E aí galera, mais um vídeo aqui da HC Oficina Mecânica Então pessoal, vamos atualizando aqui nossa empreitada de hoje Cabeçote do Duratec Veio, estava aí com os comandos trocados, admissão escape Válvula tudo desregulada, tudo... Tinha válvula muito folgada, válvula muito justa Enviamos para a retífica de novo, que fez o serviço Chegou lá, o cara trocou o comando de lado Mas deixou as válvulas do mesmo jeito, sem regulagem nenhuma E o cidadão lá galera, teimando com a gente que os tuchos eram hidráulicos E que aquilo era normal, quando ligasse o carro ia funcionar normal Mas como vocês sabem, Duratec, tucho, mecânico Então, esquece de tucho hidráulico Tem que ter a regulagem, a folga correta Que agora eu não estou lembrado galera Agora me fugiu da mente, mas... Ele tem que ter uma folga de válvula, né? Uma pequena folga, não sei se é 0,20 ou 0,30, alguma coisa assim Mas enfim, mandamos o cabeçote para lá de novo O cara está lá quebrando a cabeça para tentar regular Devido aí a falta de experiência Que pegou o cabeçote, tirou os comandos, jogou os tuchos, tudo misturado E acabou com tudo Vindo para cá galera Estamos aqui com esse Golzinho GTS Que já conhecido de vocês Turbinamos ele carburado Demos o upgrade Para a injeção Porém galera, infelizmente O motor que foi feito aqui na injeção Acabou quebrando canaleta de pistão também E aí O cliente resolveu vender o carro E pediu para ele fazer o motor Todo originalzinho Tirar a injeção e tudo mais Para deixar ele original E para ele se desfazer do carro Já que um carro original E um carro turbo Praticamente os valores não mudam tanto Então Foi preferível deixar ele original E vender as peças separadamente Para focar em apenas um carro Que é aquele Golzinho Prata Com o motor 2.0 Que instalamos aqui Uma injeção eletrônica Que é a Fuatec AFT350 E fizemos aí um upgrade também Instalando a AFT350 No lugar da 250 Que é aquele carrinho ali Vamos montar futuramente Um motorzinho forjado aí Para ficar um brinquedinho bom de se rodar Ficasse despreocupado 100% de seguro Mas enfim O motor aqui também já está pronto Cabeçote, tucho mecânico Ficou batendo um pouquinho de tucho Vou chamar o menino da retífica Para dar uma calibrada nele Que vai ser feita a troca das partidas Mas coisa pouca que falta Aqui já está funcionando Já está perto de ser liberado E chegando aqui galera Jeep Aqui na oficina Infelizmente galera Devido a minha falta de organização aqui Pessoal Esse Jeep ficou Tempo além Do necessário Aqui na oficina Já está atrasadão Eu vou ter que Eu estou aqui correndo Quanto tempo Para poder montar ele Daqui para o final do mês Estamos no dia 5 É 4 de setembro galera Então Vamos tentar correr aqui E agilizar para Terminar A montagem dele Daqui para o final Desse mês ainda Lembrando que Relembrando o projeto Motor AP Original Todo original galera Só trocamos aqui O coletor de admissão Que esse aqui ainda É aquele motor AP De Santana Versalhes Gol GTI Que tem aquele corpo Duplo De 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 borboleta Então Vai ser Já troquei na verdade Pelo MI Coloquei aqui Falta bicos E já vou Já fiz aqui Algumas tampinhas Galera Com Um Um pedacinho De De aço Para fechar Os bicos Que ficam aí No cabeçote Vou colocar um silicone E colar Que ele não vai sair Mais de forma alguma Já aqui Essas frangezinhas São de plástico Com uma chave Ale Tentei tirar Mas não saiu E aí Para evitar Que quebre Acabe entrando No Na válvula de admissão Vou só trocar Que vai ficar Perfeito Outro detalhe O coletor 4 e 1 Também já está pronto Lembrando aí Que foi comprado Esse coletor De Um Um Gol Foi para Gol Então tive que fazer Algumas modificações Para ele Assentar aqui No No Jeep Mas enfim Está pronto Aqui também Tive que adaptar Essa flange Do filtro De óleo Porque ele Originalmente Do motor AP Ele é inclinado Para trás Então com a flange Para a caixa de chevette Não deu para colocar Não deu para colocar A flange Aqui Para o Radiador de óleo Esse carro vai ter Então Por mais que o filtro Seja Esteja Eu esteja usando Aqui o filtro Do motor power Que é um pouquinho menor Ele não deu Ele não deu Então eu tive que fazer Essa adaptação Para casar certinho E colocar A flange Para o filtro de óleo Ou para o filtro de óleo Não Para o radiador de óleo Além disso Hidrovácuo de Opala Cilindro veste De freio De Kombi Vamos colocar Os freios individuais Tanto que Freio dianteiro Já está pronto Vou passar A tubulação Para os freios traseiros Aqui também Coluna de direção Estamos adaptando Aqui de astra Galera Já está Pronta Montada Coluna de astra Conseguimos aqui Emendar No tubo Que vai No tubo Que na coluna Que vai para a caixa Já está pronto Montado Fata só A gente parafusar E dar o acabamento Para daí A gente partir Para a dianteira Aqui Abrir os diferenciais Roda livre Cime eixo Pian coroa Vamos dar uma olhada Em tudo aqui Ver o que está ruim Trocar os Os reparos Ali do munhão Ver os rolamentos Do corquilho Também Trocar aqui Os terminais De direção Que está tudo Com folga E por aí vai Galera Vamos Adiantar um lado Aqui Por enquanto Vamos ficar por aqui Que o espaço Da câmera Já está Chegando no limite E aí galera Próximo vídeo Vou mostrar Mais detalhes Aqui do Do jipe